Eu sou o ZorotaGaming, eu tô aqui pra mais um vídeo E começando esse vídeo galera Eu vou mostrar aqui pra vocês Uma nova série E tal que eu vou começar Eu vou pedir pra vocês Que é pra dar bastante like E vai logo se inscrever no canal Assim que você entrar Dentro do Youtube E ver o nome lá embaixo ZorotaGaming Já entra lá no vídeo, já se inscreve-se Dá like Curte aí E ative nas descrições Que é pra mim poder continuar A série de desafios Então gente Hoje Eu vou iniciar Uma série assim Que é eu gravando Em uma cidade E como vocês podem ver também Eu tô de uma skin nova Aqui no Minecraft Então valeu gente Por tudo aí E Bora pro vídeo Caraca velho Tem muita chuva aqui Como é que será que eu vou pra escola Assim desse jeito Poxa Acho que eu vou ter que matar a aula Apesar de que já tá acabando minha aula É Vou ter que ir pra escola Vamos lá Eu vou ter que sair pelo quintal de novo Não 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 Aqui é a pintal É a entrada da casa É por aqui Eu moro Tantos dias Nesse estado E nunca me entendo Onde é que eu pintava Olha Eu vou ter que ir pra escola 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 Bem na hora Que sorte Na hora que eu chego na escola Senão ainda nem tocou E o professor ainda nem chegou Aí o professor chegou E o professor Cadê meu caderno Parece que esqueci Diga em grave Deixa eu verificar aqui Aaaaaaah Deixem Cadê o meu caderno Aqui está Opa Esse meu meu caderno É meu livro Cadê meu caderno Cadê meu caderno Cadê meu caderno Aqui está meu caderno É para copiar isso tudo, caraca, vamos lá, né? Nossa. É, balcinha, eu tô com... Vou lanchar e vou ir embora para casa, hein? A hora foi um pouquinho de muito, mas tudo bem. Deixa eu guardar aqui algumas coisas. Guardei aqui os livros, aí que são meus, né? Guardei alguns livros aí, agora eu vou descer lá para baixo e... Eu vou ver que filme tem angilar no cinema. Vai que tem um filme bom, daí que eu só posso assistir, né? Daí eu vou lá e assisto. Cinema Homem-Fertz. Olá, Sr. Village, tem algum filme marcado para hoje? Sim, tá sim. É às 4 horas da tarde. Muito obrigado, Sr. Village. Às 4 horas da tarde. O bom da minha casa é que eu saio, é que eu saio ligeirinho lá na escola e pela rua que eu passo, na verdade, mini rua, no tempo chego na minha casa. E aí, eu acho que eu vou me aquecer um pouquinho depois dessa chuva, eu tô todo aqui encharcado, eu vou me aquecer um pouquinho. Agora, eu vou ter que ir lá para... lá para o cinema, né? É 4 horas aí, né? Então, eu ia ter que chegar em um horário que seja bom. Deixa eu ir lá. É, bem, eu vou aqui para preparar algumas coisas. E eu compro o lojinho na pizzaria. Vamos lá. Seja lá onde esse jumbi esteja batendo, eu não vou até lá. Vou procurar. É bom, eu só chego no cinema. O bom é que eu já fui um monte de venda para esse cinema. E nunca teve um filme assim tão bom. Então, eu vou ter que ir lá para o filme assim, tá bom, 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 tá bom. É, eu vou fechar aqui essas portas, né, porque ele já se tirou o filme, que os apareçados, e por favor. Estão aqui também? Ainda bem que não. Amigos, que rumbis burros. Não sabem nem abrir uma porta. O filme é assim, então, o filme vai começar, e eu não vou assistir. Você não sabe nem a boa porta, menina. Tá aí, não. Pelo amor de Deus. Esse cara assim. Esse cara que vem. Sim. 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 Eu vou entrar no primeiro bando. Acabou. Acabou. Meu menino, foi massa que sonho. Meu pai. De novo esse zumbi já tá me perturbando. Ah, eu acho que eles estão se batendo para poder fechar, né. Não sei que eles se batem, né. Agora, eu vou entrar no bando. Eu vejo uma porta, cara. Porque ele... Olha, falou pra ver que tem... é... um estádio por aqui, por perto. Acho que eu fui pra lá. Você vê que eu fui a se beijar? Caraca. Olha, eu vou ir pra lá, pra minha casa Outro dia eu posso vir aqui pro cinema e me assistir Quer dizer, um dia depois da aula Um sábado, um domingo, né? Quem sabe eu vou ter que estudar toda aquela baboseira de novo Ah, na minha casa, pô? Não, né? Que barbaridade Eu preciso um sábado pra se queimar Eu adoro ver ele Correu, que feio É, bem, eu vou pegar mais pra aqui Vamos fazer aqui Esses caras são duros mesmo Pra aqui dentro da minha casa Bem, eu soube que só tem jogo lá no campo de futebol no domingo Bem, o corpo é aqui, velho Beleza, então, né? É, eu acho Que a minha casa tá tudo certo Galera, o vídeo foi esse E se você gostou, não se inscreva Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Dá like aí, curte bastante E lembre-se também De deixar nos comentários desse Também, tanto como no outro vídeo Do primeiro vídeo da Da série de desafios De deixar seu like Se inscrever no meu canal E deixar na descrição do vídeo Qual que é o desafio Que eu possa fazer aqui pra vocês Esse foi o nosso vídeo Se você gostou Deixa seu like Deixa seu favorito Até mais E vá Vô Tchau.